Olá turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula de língua portuguesa. Iremos dar início ao nosso livro 1, começaremos pela unidade 1 e o capítulo 1. Como realizar grandes descobertas, das páginas 8 a 17. E os itens abordados deste capítulo serão o estudo do texto sobre as borboletas viajantes e um relatório de pesquisa. As atividades correspondentes a esta aula são para entender o texto das páginas 12 e 13, relatório de pesquisa na página 14 e vamos produzir páginas 15 e 16. Bom gente, os objetivos deste nosso primeiro capítulo são, primeiramente, reconhecer o gênero relatório de observação e pesquisa. Segundo, compreender características e objetivos do gênero estudado, bem como sua função social. Terceiro, identificar a intenção comunicativa de uma frase e reconhecê-la como declarativa, optativa, imperativa ou exclamativa. E por último, compreender o uso adequado dos porquês. Bom, então vamos lá, dar início ao nosso capítulo 1, na página 8. Capítulo 1, como realizar grandes descobertas. Começa agora uma nova etapa de conquistas e descobertas. Neste capítulo, você vai pensar na importância da pesquisa para a construção do conhecimento e em como podemos descrever nossas observações em um relatório. Vai estudar também os tipos de frase e descobrir como fazer perguntas e respostas com o uso adequado dos porquês. Aqui, gente, nós temos um breve resumo do que vai ser visto durante o estudo do capítulo 1. A gente vai estudar alguns gêneros, estudar algumas coisas relacionadas a gramática, como, por exemplo, as frases e o uso dos porquês. E também vai entender a questão da importância de uma pesquisa. Nosso Conversa Vai, ele pergunta o seguinte. Você é um bom observador? Costuma prestar atenção ao que acontece à sua volta? Será que você observa tudo o que está acontecendo ao seu redor? Então, presta bem atenção, porque a gente passa tanto tempo focado na internet, às vezes no celular, ou no videogame, ou na TV, e esquece o mundo que está ao nosso redor. Já parou para pensar que uma simples borboleta voando pode nos ensinar várias coisas? Como costuma registrar suas observações e descobertas? O que você faz quando você descobre algo novo? Você anota? Você não anota nada? Fala para alguém? Comenta com alguém? O que vocês costumam fazer? Pensem um pouco nisso. E no Conversa Venda, página 9, nós temos o seguinte. Observar é uma forma muito importante de aprender. Olha só, gente, quando nós observamos algumas coisas, nós aprendemos algumas coisas. Os biólogos costumam muito observar o comportamento de alguns animais. E com isso, eles aprendem algumas coisas sobre esses animais. Muitos estudos e muitas pesquisas se desenvolvem com base na observação. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Às vezes, quando você vai, por exemplo, estudar o micro-organismo, você observa como ele também está se desenvolvendo, como é, qual o costume de um animal, às vezes, o que acontece ao nosso redor. Então, muitos cientistas, eles fazem isso. Eles observam o que acontece ao nosso redor. E com isso, eles vão desenvolvendo estudos e pesquisas. O que você acha de observar e estudar uma espécie de borboleta que viaja em grupo para vários países. Como será que isso acontece? Então, vamos lá para o nosso estudo do texto para poder entender um pouquinho sobre essas borboletas. Borboletas atravessam voando diferentes países. Vamos estudar e descobrir isso. Nós vamos ler com atenção um interessante texto, que fala sobre estudos científicos sobre as borboletas monarcas. Então, vamos lá para a leitura do nosso texto. Borboletas viajantes É um espetáculo da natureza. Todos os anos, durante o outono, milhares de borboletas da espécie Danaus plexicos saem dos Estados Unidos e do Canadá e voam em direção ao México, onde gostam de passar o inverno. Essa jornada costuma levar vários meses e nenhuma outra espécie de inseto percorre tão longas distâncias. Popularmente conhecidas como borboletas monarcas, elas batem suas asas ao longo de uma distância de mais de 3,2 mil quilômetros. Mas você há de se perguntar como é que a borboleta monarca sabe direitinho que caminho seguir em uma viagem tão longa. Pois saiba que cientistas estudiosos desses insetos descobriram que eles têm um sofisticado sistema de navegação que funciona como um GPS biológico. As borboletas monarcas guiam-se pelo sol, diz o biólogo e coautor da pesquisa Patrick Guerra, do Departamento de Neurobiologia da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Elas têm uma espécie de bússola solar e, de acordo com a posição do astro, sabem a direção que devem seguir. Acontece que o sol nasce no leste e se põe no oeste, mudando de posição a cada instante ao longo do dia. Como, então, as borboletas não se confundem? De acordo com o Patrick, elas têm um tipo de relógio biológico interno que os cientistas chamam de ciclo circadiano. As informações desse reloginho, somadas às informações que têm quanto à posição do sol, permitem que as borboletas saibam onde é o norte, o sul, o leste ou o oeste, e descubram para onde voar. Nossos estudos atuais sugerem que a bússola solar fica na parte central do cérebro da borboleta, enquanto o relógio circadiano interno fica localizado nas antenas. Detalhe o biólogo. Orientação em dias nublados, página 11. Mesmo com tantas descobertas sobre as borboletas, havia mais um detalhe que intrigava os cientistas. É que muitas observações já mostraram que, ainda que dependam do sol, as borboletas monarcas conseguem se orientar mesmo em dias nublados, com o sol totalmente coberto de nuvens, conta Patrick. Ninguém compreendia esse mistério, mas, com um pouco mais de pesquisa, os cientistas já têm uma resposta. Descobrimos que, além da bússola solar, esses insetos têm também um interessante sistema de orientação adicional, que é baseado no campo magnético da Terra, afirma Patrick. O campo magnético é uma força invisível que acreditamos ser originada pelo movimento do metal derretido no interior da Terra. O movimento do metal cria correntes elétricas que geram um campo magnético ao redor do nosso planeta. E quem diria, as borboletas monarcas, assim como alguns pássaros e tartarugas, usam esse campo energético para a sua orientação geográfica. Não é de hoje que os insetos vêm nos surpreendendo com as mais diversas estratégias evolutivas em busca de sobrevivência, diz a bióloga Raquel Sanzovo, da Universidade Estadual Paulista. Quando falamos em migração, nenhum inseto é tão famoso como as borboletas monarcas, que percorrem milhares de quilômetros em busca de temperaturas mais amenas. E a existência de um mecanismo magnético de orientação capaz de driblar condições ambientais torna esse fato ainda mais magnífico. Bom, gente, nós pudemos perceber que esse texto é muito interessante. Fala sobre essa questão das borboletas monarcas, que elas conseguem migrar de um lugar para outro, percorrendo enormes distâncias e não se perdem no meio do caminho. E isso, eles conseguiram descobrir graças a muita observação e muita pesquisa. Agora, nós vamos para a nossa primeira atividade na página 12, para entender o texto. Primeira questão, o texto Borboletas Viajantes narra uma história criada por alguém sobre elementos da natureza? Não, né, gente? Ele apresenta dados científicos sobre elementos e acontecimentos reais. Nós pudemos perceber que tudo que eles colocaram no texto, eles fizeram, eles conseguiram descobrir através de pesquisas. Então, são dados científicos comprofados. Segunda questão, qual é o assunto central do texto? Bom, o assunto central tem a ver com o que ele fala principalmente. O texto fala sobre o voo das borboletas monarcas que viajam durante meses saindo dos Estados Unidos e do Canadá para passar o inverno no México. terceira questão, página 12. O texto conta algumas das descobertas que estudiosos fizeram ao estudar o fenômeno da migração das borboletas monarcas. Releia o texto e encontre A, o nome de um dos pesquisadores. Bom, tem dois pesquisadores, você pode escolher um e escrever. Tem o Patrick Guerra e a Raquel Sanzovo. B, o nome da universidade e do país em que foi desenvolvido o estudo. Bom, no caso, foi a Universidade de Massachusetts nos Estados Unidos. E qual foi a espécie de borboleta estudada? Gente, cuidado, espécie é aquele nome científico, Danaus plexipus. No caso, se fosse o nome popular, seria a borboleta monarca. Quarta questão, quais as informações a seguir podem ser classificadas como resultado do estudo desenvolvido sobre as borboletas monarcas. Primeiro, as borboletas monarcas viajam durante o outono? Isso é falso, né, gente? As borboletas monarcas percorrem uma distância superior a 3 mil quilômetros? Sim. Essas borboletas têm um sofisticado sistema de navegação? Sim. Elas conseguem, justamente, chegar no local correto, porque elas têm um sofisticado sistema de navegação. as borboletas monarcas seguiam pelo sol? Também, isso é verdadeiro. Elas têm tipo de relógio, tinham um tipo de relógio biológico localizado nas anteninhas? Também é verdadeiro. E elas se orientam com base no campo magnético da Terra? Isso também é verdadeiro. Lembra que, quando não tem sol, em dias nublados, elas se orientam pelo campo magnético da Terra. quinta questão, releia as afirmativas que descrevem as descobertas feitas pelos pesquisadores e reflita de que forma esses estudiosos chegaram a essa conclusão? Bom, nós sabemos que foi o quê? Observando e estudando a espécie da borboleta monarca, né? Sexta, se você fosse estudar as borboletas monarcas, como as estudaria? Que forma você usaria para estudá-las? Nesse caso, você vai ter que pensar um pouquinho. Eles observaram e estudaram a espécie. Observaram também a questão da anatomia dela para descobrir onde é que ficava o sistema sofisticado de orientação. Página 13, para saber mais. Você sabe a diferença entre mariposas e borboletas? Entre outras diferenças, podemos identificar que mariposas e borboletas são vistas em horários diferentes. A mariposa, ela é um inseto noturno e a borboleta gosta do dia. Vocês podem também estar pesquisando, gente, outras diferenças. Isso é buscar conhecimento. Uma pesquisa, ela é muito importante para que a gente possa conhecer algo novo. Página 14, imagine que esse é um relatório de pesquisa criado com base no estudo da migração das borboletas monarcas. Ajude a completá-lo com as informações do texto. Então, assim, aqui é o relatório de pesquisa. Nós vamos completar com as respostas retiradas do texto. pesquisador, Patrick Guerra. A universidade em que o Patrick fez essa pesquisa foi a Universidade de Massachusetts. E qual foi a espécie que ele estudou? Lembrando, espécie, denaus plexicus. Período já está aqui completo, né? 5 de fevereiro de 2010 a 20 de novembro de 2013. Olha que estudo longo, né? Que eles fizeram. O objetivo da pesquisa foi investigar de que forma as borboletas monarcas se orientam e percorrem grandes distâncias esses movimentos migratórios. O estudo foi desenvolvido com base na observação dos movimentos migratórios de milhares de borboletas monarcas e a análise microscópica de alguns da espécie para conhecimento da estrutura. Então, esse estudo, eles fizeram o quê? Primeiramente, observar o movimento migratório de milhares de borboletas monarcas e também pegaram uma borboleta e foram analisar microscopicamente para descobrir o que que tinha no corpo delas que poderia facilitar esse deslocamento tão grande. Sobre a sua orientação, descobriu-se que as borboletas monarcas guiam-se pelo sol. Sobre o posicionamento da estrutura de orientação do seu corpo, descobriu-se o quê? Elas têm uma espécie de bússola solar, possivelmente localizada no cérebro, e um relógio circadiano que está localizado nas anteninhas dela. Descobriu-se ainda que as borboletas monarcas conseguem se orientar mesmo em dias nublados, pois elas têm um sistema de orientação adicional baseado no campo magnético da Terra. Data da publicação de estudo, 11 de setembro de 2014. Página 15. Para registrar objetivos, etapas, métodos e resultados de um estudo, normalmente é produzido o quê? Um relatório de pesquisa. Nesse texto são relatadas todas as informações importantes sobre o estudo desenvolvido. Então, gente, olha só, digamos que você vai pesquisar sobre alguma espécie de algum animal ou de algum inseto, pesquisar alguma coisa. Então, o que você vai utilizar para anotar os dados pesquisados? Um relatório de pesquisa. Nesse relatório você vai colocar todas as informações que foram importantes sobre o estudo que você fez. Página 15. Vamos produzir. Agora é a hora de vocês produzirem um relatório de pesquisa. Certamente você ficou impressionado com as informações sobre as borboletas monarcas, mas talvez não saiba que há vários outros insetos interessantes. Você já observou formigas, por exemplo? Que outro inseto você acha curioso observar e que existe próximo da sua casa. Que curioso nele, que interessante nesse inseto. Siga as instruções do seu professor e dedique-se a esse estudo. Lembre-se de que é importante registrar as etapas desenvolvidas e os resultados obtidos em sua pesquisa. Assim, outras pessoas poderão compreender como foi a sua pesquisa. Para isso, produza na página seguinte um relatório de observação de pesquisa e relate todas as informações que considerar importantes. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher algum inseto, algum bichinho próximo a vocês, pode ser da casa de vocês, pode ser das proximidades, do bairro, por ali, pertinho de vocês. Vocês vão observar o insetinho que vocês vão escolher. Pode ser um animal também, um animal maior, no caso. Então, vocês vão observar, vão anotar todas as observações e vão montar um relatório de pesquisa. Nesse relatório, vocês vão colocar o pesquisador, no caso, o nome de vocês, escola, no caso, a nossa escola, o Colégio Presidente de Médicos, a espécie que você está estudando. O que você está estudando? Você está estudando qual é o bichinho que você está estudando? O período em que você ficou observando esse animal, a data que você começou a observar esse bichinho e a data que você terminou a sua observação. Local de observação, onde você observou e o que você observou, os dados observados, o que você observou dele e quais foram os resultados que você obteve de acordo com a sua observação. E aí, você pode colocar a imagem da espécie. Se vocês não conseguirem tirar uma foto e colar, vocês podem estar desenhando, não tem problema nenhum. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, vou terminando a nossa aula, espero que vocês tenham entendido e gostado do nosso conteúdo. Aguardo vocês na nossa próxima aula e vou acompanhando tudo pela nossa agenda eletrônica. Grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.